O que você está fazendo? Até na minha bandula só me dizem que eu estou diferente Mamãe, tá fazendo macumba pra quê? Não penso em mais nada quando o combinado não era esse Ai, essa saia curta é só pra provocar Boa se bem boa como eu vou negar Cuias tipo mofete, cuias tipo mofete É mamã, cuias tipo mofete, cuias tipo mofete Tudo em ti é mando salto Tudo em ti é designer La Criana Dois amigos só dizem Ui que larga, ui que larga Se soubessem o fogo que tu tem na saia Fogo que tu tem na saia Manate Obama se candidatava Obama se candidatava Outras moças são homens ao teu lado Tu olha em bunda, iê Mãe em bunda, iê Ai, essa saia curta é só pra provocar Boa se bem boa como eu vou negar Cuias tipo mofete, cuias tipo mofete É mamã, cuias tipo mofete, cuias tipo mofete Ai, uê, tudo em ti é mando salto Mando salto 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 Dalile, Dalila, Dalila Mas não queres me matar, só deixar-me Dalile, Dalila, Dalila Mas não queres me matar, só deixar-me Teu andar e me matar, tu falar e me matar Teu olhar e me matar, o teu charme Teu andar e me matar, tu falar e me matar Teu olhar e me matar, o teu charme Dalile, Dalila, Dalila Mas não queres me matar, tu falar e me matar Mas não queres me matar, não queres me matar Mas não queres me matar, não queres me matar Mas não queres me matar, tu falar e me matar